Um rapaz de 21 anos foi preso após assaltar um motorista de aplicativo em Coronel Fabriciano e depois fugir com o veículo, né? Ah, durante a fuga, o criminoso ainda tentou contra a vida dos policiais rodoviários federais, né? Que foram atrás dele até capturá-lo. Pô, ele é corajoso, hein? É, mas não deu certo a fuga, não. A Gisele vai contar isso pra gente. Pois é, Nico. Esse jovem de 21 anos deu trabalho pra Polícia Militar e também pra Polícia Rodoviária Federal. A vítima, neste caso aí, é um motorista de um carro de aplicativo. Ele teria que fazer a corrida de Timóteo até Coronel Fabriciano. Chegando lá em Coronel Fabriciano, no final do percurso, ele foi rendido pelo passageiro que com uma arma anunciou o ação que ele saísse do veículo. O criminoso fugiu no veículo em direção à BR-381. A polícia foi imediatamente informada. Em primeiro momento ali, a polícia de Jaguaraçu deu o suporte, né? As equipes se juntaram, as equipes de Coronel Fabriciano com as equipes de Jaguaraçu se juntaram, tentaram fazer um cerco ali, também com a Polícia Rodoviária Federal, que fez um cerco, bloqueio ali, quando ficaram sabendo que o homem tinha fugido pela BR-381, próximo ali das proximidades do posto policial da PRF. O homem não parou. A polícia, né? As polícias ordenaram, lhe deram a ordem de parada. Ele não parou. Inclusive, consta no boletim de ocorrência que ele jogou o carro para cima dos policiais que estavam ali e para defender dessa injusta agressão, segundo consta no relato da polícia, os policiais rodoviários federais efetuaram disparo. Um dos tiros acertou um dos pneus do veículo. Mesmo assim, continuou a fuga. O ladrão continuou fugindo ali, né? Em direção à BR-381 e só foi parar nas proximidades de Antônio Dias, quando a polícia ganhou mais reforço e um novo cerco bloqueio foi realizado. Então, o homem, o jovem, ele foi abordado, retirado de dentro do veículo e dentro do veículo... Finalzinho, Gisele. Mas eu entendi. Entendi que ele foi capturado, né? É, aí o motorista do aplicativo sai de casa para prestar um serviço, né? Para ganhar um recurso, para pagar as contas, para manter a vida em dia. Aí o outro sai de casa com a maldade, né? Para tentar contra a vida da pessoa, para tentar contra a vida dos policiais, para causar tormento. É assim que funciona. Obrigado, Gisele Ferreira.